Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal, hoje eu trouxe uma notícia quentinha, em primeira mão, sem mais delongas, Ana Hickman e Edu Guedes, enfim, assumiram seu namoro pra todo mundo ver, vocês viram? Ficaram sabendo? E vocês pessoal? Estavam torcendo para esse romance dar certo? Desconfiavam? Me conta aqui nos comentários pra gente saber e me falem, de que cidade vocês estão falando. Ana compartilhou com seus seguidores toda feliz a notícia e disse assim, é sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas, postou a apresentadora, na legenda de um post cheio de fotos românticas de vários momentos dos dois, estão super apaixonados e românticos não é mesmo? Edu Guedes e Ana Hickman assumiram namoro nesta terça dia 12 de março de 2024 tudo indicava um romance, após serem vistos juntos em mais de uma ocasião desde dezembro do ano passado. Com fama de ampegador, Guedes já foi casado duas vezes, uma delas é a apresentadora de TV Eliana em 2008, Edu oficializou a união com a empresária Daniela Zurita. O matrimônio acabou em 2012. Juntos, eles são pais de Maria Eduarda, de 15 anos. Então, por hoje é só pessoal, que lhes sejam felizes e que tudo acabe bem, já se inscreve e deixa seu like que é muito importante para nosso canal, compartilha também para chegarem mais pessoas, até a próxima e bye, bye.